Oi, gente, eu sou o Kleber Toledo e eu quero apresentar pra vocês o Max. É muito complicado falar quem é o Max, porque o Max é um cara que ele tá... ele tá um pouco suspenso, ele tá se achando. Quando você me vê assim, eu tô vestido de Max, mas esse Max é o Max do passado. Ó, eu não sabia que você também andava de bosta. Me dá, eu não ando mais. Ficaria bom, porque de repente, né, dá uma modernizada no teu look engravatado. E ele transformou a vida dele pensando só no que ele precisa fazer. Olha, eu não sei vocês, mas eu tô louco pra assistir. Então, se você quer saber mais, não perca. Procura-se só na HBO Max.